É mais um dia que a gente sai feliz pelo desempenho e pelo resultado. É claro que o resultado é importante, mas quando você performa, quando você tem um desempenho, quando você vê evolução também, você fica feliz. É claro que a gente continua nesse processo de evolução, de melhoria, algumas coisas para serem feitas, sempre com os pés no chão, mas é um dia que hoje a gente sai feliz pelo resultado e pelo desempenho também. E hoje, mérito dos atletas, nós conseguimos vencer, conseguimos construir, conseguimos fazer três gols e isso nos deixa muito felizes. Então é continuar trabalhando, agora é descansar esse domingo aí para que na segunda-feira a gente possa retornar e trabalhar bastante essa semana aberta, corrigir algumas coisas e evoluir em outros aspectos também para que a gente possa assim se tornar uma equipe cada vez mais equilibrada.